Pensou no lote? Pois bem, eu tenho ele aqui, no Alto do Rosário. Agora só basta você construir sua casa. Com entrada super facilitada e parcelas que vão caber com certeza no seu bolso, você vai poder já começar a colocar em prática os planos de saída do aluguel. Venha conferir! O lotamento Alto do Rosário, ele possui vários benefícios, inclusive fácil acesso ao centro. A entrada dele está super facilitada, não é mesmo, Valdeci? A acessibilidade da família dele está próxima ao aeroporto, próxima a shopping. Fácil acesso ao centro, transporte, a vizinhança de um condomínio. Eu só tenho a parabenizar toda a infraestrutura que está sempre apresentando. E aí Legenda Adriana Zanotto E aí, está esperando mais o que? A sua casa vai ser de dois ou de três quartos?